Rápido Tá Chegando Dá pra filmar pra trás gente Esse cara tá bom aí, ó Eita, pega Nem dá Nossa, nossa, tá com nenhuma Eita, pega Eita, pega Eita, pega Eita, pega Eita, pega Eita, pega Que saco, velho Eita, pega Eita, pega Eita, pega Vai, vai, vai Eita, pega 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 Eita, genau Eita, pega Eita, pega Eita, pega Meu deus. Nossa. Quer ver? Eu vou fazer o seguinte. Vai lá no azul. Você manda eles pra longe das ovelhas. Tipo, distrai eles lá que eu vou pelo outro lado. E aí, tem muito azul. Ah, não teve jeito. É muito caro, velho. Nossa, tem três, gente. Minhas tem quatro. E aí, 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 tem quatro.